Nós fazemos um jornalismo diferente e para nós continuarmos juntinhos aqui no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações. Olha, Janielio, por conta da pandemia do coronavírus que isolou todo o planeta, infelizmente ofuscou as campanhas contra os mosquitos, né? E aqui do meu lado está o coordenador municipal de endemias que vai falar mais sobre isso, inclusive do dia 22 ao dia 26 foi o último Lira, que é uma campanha de levantamento de índices contra o mosquito da dengue. Fabrício, conta para a gente como é que foi o levantamento aqui de Santa Inês, como é que está o índice, se está baixo e o que a população fala sobre essa campanha? Olha, o índice se encontra baixo, no momento se encontra baixo, o município de Santa Inês se encontra aí numa situação segura na questão da transmissão da dengue, zika, chikugunha, que são as principais doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. A população, no entanto, tem colaborado um pouco mais com os agentes. Durante a pandemia foi uma situação um pouco difícil, as pessoas isoladas, as pessoas mais preocupadas com a questão do coronavírus, né? Tendo em vista a segurança, a situação atual do coronavírus por conta das vacinas, a gente também aponta para esse lado, para chamar a atenção da população, para a questão da dengue, da transmissão da dengue, porque a dengue, ela continua sendo um risco, um fator de risco para a população e os cuidados básicos, eles precisam ser mantidos ainda. Fabrício, apesar do índice estar baixo aqui em Santa Inês, é importante frisar que as pessoas continuem a se proteger contra o mosquito da dengue. Exatamente, é importante frisar isso, porque a dengue, ela é uma das doenças preveníveis que ainda mais matam no mundo. Um pequeno descuido, né? Um pequeno descuido, aí o período de chuva se aproxima e um pequeno descuido pode acarretar bastante problema. Quais são esses cuidados que as pessoas têm que tomar? Os cuidados básicos são basicamente não deixar a água acumulada. A gente pede aí, orienta o morador que faça aí 10 minutos de visita no seu quintal, principalmente no pós-chuva, né? Nós temos aí o período de chuva se aproximando e sempre fica água parada em algum cantinho ali e que o morador possa estar removendo esses depósitos que ele consegue fazer essa remoção, pequenos depósitos, corpos descartáveis, não deixar lixo exposto no seu quintal. E no mais, eles contam aí com a colaboração dos agentes de endemias. Eles podem nos procurar aqui na Secretaria de Saúde e nós estaremos enviando um agente para casos assim mais minuciosos que precisa ali da visita do agente ali na sua casa para fazer um tratamento químico num depósito de água, né? Que o morador usa ali para acumular água e que nós possamos fazer essa parceria, né? E continuar esse combate aí muito importante. Fabrício, falando sobre o Lira, que é um projeto nacional, do dia 22 ao dia 26 aconteceu a última semana aqui em Santo Inês. Como é que é feito esse levantamento dos municípios? O levantamento de índice rápido para o Aedes aegypti, ele é uma pesquisa que é feita em todo o território nacional. Cada município se responsabiliza por sua equipe para fazer este levantamento. Uma fração dos imóveis do município são aí selecionados para que os agentes possam fazer essa visita intradomiciliar e possam ali dentro dessa casa identificar se há ou não a presença de larvas do mosquito. Em encontrando as larvas do mosquito, são trazidas aqui para nós que nós fazemos aqui a pesquisa em laboratório e nós conseguimos aí encontrar essa positividade. Encontrando essa positividade, a larva que tinha naquela residência é positiva para o Aedes aegypti, nós intensificamos as ações com tratamentos e visitas dos agentes de endemias. Fabrício, existe uma programação já feita aqui para Santo Inês para o dia D? Sim, nós temos uma programação que está elaborada para acontecer na próxima semana, dia 3 de dezembro, que nós faremos uma ação voltada para a orientação da população de Santo Inês, passando informações para a população no que diz respeito ao combate à dengue e preparando todo mundo para entrar nesse período chuvoso, em que todos temos que estar bem atentos com a questão da dengue.